Música Para ampliar a visibilidade dos restaurantes Escola Senac Downtown no Rio de Janeiro e em Brasília, acaba de ser criada a conta arroba Senac Downtown no Instagram. A ideia é que o perfil traga semanalmente conteúdo novo e relevante para conectar clientes, alunos, empregados e fãs dos restaurantes Escola Senac Downtown. Tudo para interagir cada vez mais com seu público e reforçar ainda mais a marca Senac no mercado da gastronomia nacional. Administrado pelo Departamento Nacional do Senac, o restaurante Escola Senac Downtown se caracteriza pelo atendimento de excelência prestado por alunos da instituição, supervisionados por instrutores. Nesses ambientes pedagógicos abertos ao público, os futuros profissionais da área de gastronomia, da cozinha e do salão, têm a oportunidade de pôr em prática todas as técnicas que aprendem em sala de aula. Senac Downtown no Instagram. www.instagram.com.br Senac Downtown www.instagram.com.br 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 www.instagram.com.br